Fala Cateia, sejam muito bem-vindos ao canal da Wild Life Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje nós vamos fazer o review e análise sobre esse canivetezinho aqui que é o Invictus Crow. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também aqui no nosso canal e fica de olho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, faz tempo que a gente não grava esse tipo de review aqui no canal mostrando os prós e os contras dos itens, equipamentos e etc. Mas a gente vai retomar isso agora, até porque a gente está com bastante canivete, lanterna e outros itens para mostrar para vocês. Então a gente decidiu iniciar por esse canivete, o Invictus Crow, que já tem alguns meses que eu estou com ele, pouco mais de 6 meses. E bom, já deu para testar bem, já deu para testar em acampamento, em expedição, em travessia e etc. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse canivete da Invictus. Então para quem não sabe, esse talvez seja um dos menos conhecidos carambit da Invictus. A Invictus tem aproximadamente 3, que é o Invictus Shark, que tem duas versões, que é o mais conhecido de fato da marca. O Invictus Soldier, que também é bem conhecido e ele até se parece muito com o Crow, e tem o Invictus Crow. De fato, é até difícil você encontrar o Invictus Shark em loja, porque geralmente o pessoal leva muito. O Soldier e o Crow, geralmente eles estão lá e são sempre a segunda ou terceira opção de quem compra e quem quer garantir uma carambit. Que esse tipo de lâmina está mais especificamente voltado para quem está buscando um canivete para defesa pessoal. Por mais que você possa utilizá-lo para cortar um cinto, um acordo ou algo do gênero, geralmente a função da carambit é essa. Você abrir e você utilizar ela de forma para você acertar um agressor e você tem algumas formas de fazer isso. Então é geralmente para você estocar ou para você sair rasgando algum possível agressor ou algo do gênero. Então essa é a função geralmente das carambites. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada característica desse canivete e se a gente tem algum Pro, algum Contro, alguma observação sobre isso. Então a gente vai iniciar com o valor, beleza? Geralmente esse canivete você vai encontrar ele num valor que pode variar de R$60 a R$100. Então vai depender muito da loja, do local, enfim, e etc. Mas não é um canivete tão difícil de ser encontrado como é o Invectus Shark, que é o irmão, digamos, mais conhecido dele. Essa lâmina dele é feita com aço inox 400 e vídeo, que significa que ele vai ter uma boa resistência à corrosão. No entanto, não é um aço tão bom quanto o aço 440. Então você vai ter uma possibilidade um pouco melhor para você fazer a fiação dentro de casa. No entanto, essa fiação não vai se manter tanto e você vai ter uma resistência um pouco menor à corrosão. Lembrando que aço inox não significa que é completamente imune à corrosão, mas sim que você tem uma certa resistência à inoxidação. Uma outra questão é que ele tem 5 centímetros de lâmina e a maior parte dele é de fato o corpo do canivete, como a gente pode visualizar aqui nessa curva. Então ele vai ter 15 centímetros totais e 5 desses 15 centímetros correspondem à lâmina. A lâmina vai ter 2,5 milímetros de espessura, o que significa uma lâmina relativamente resistente para determinadas atividades, principalmente para a defesa pessoal, permitindo que ela afine de maneira até suave até o ponto de estocada, como vocês estão vendo bem no centro da tela. Bom, sobre essa lâmina, ela é uma lâmina escurecida exatamente porque é uma característica dos canivetes táticos. Tem uma lâmina escurecida permitindo que você, mesmo com a luz direta, você tenha pouquíssima emissão ou reflexão de luz. Infelizmente, se você passar a esponja ou mesmo a palha de aço com um pouquinho mais de força, essa tinta escura vai toda para o espaço. Então a gente já está vendo ela soltando aqui, já bem fraquinha e também nas bordas superiores da lâmina. Beleza? O que é uma pena, mas no meu caso não afeta tanto porque o meu uso é em campo, em campo ou mesmo na cidade e ele fica escondido. Porto e velado o tempo todo. Tá bom? Uma outra questão é que ele tem uma abertura spring. Geralmente, boa parte dos canivetes da Invictus, ou eu acredito que todos, venham com essa abertura spring, que é a mola que facilita a abertura. Você tira do bolso e puxa em algum determinado local e ele já abre. Se você não prestar uma manutenção nessa mola, uma lubrificação legal e uma limpeza a cada dois meses, provavelmente a sua abertura spring não vai funcionar da maneira que você deseja. E aí, quando você puxar, ele não vai travar aqui embaixo na trava liner lock. Lembrando a diferença das travas, a liner lock é simplesmente uma linha que faz parte do corpo do canivete e ela entra embaixo aqui da lâmina, fazendo com que ela não volte. Beleza? A lâmina não tem jogo, o que é muito bom. E aí, para você retornar ou fechar o canivete, você vai empurrar essa linha, faz parte do cabo e fechá-la. Beleza? Então, é isso que você vai fazer, tá bom? A lâmina faz uma referência à silhueta de um corvo, exatamente por esse nome, Invictus Crow. Então, já é bem característico que você consegue perceber isso só olhando aqui para a lâmina, tá? Diferentemente do Invictus Soldier, que tem uma construção extremamente frágil, esse cabo do Invictus Crow, ele é feito em alumínio, tá? Então, é um cabo bem resistente, apertando, a gente praticamente não sente ele ceder, né? O que é muito bom do ponto de vista de uma carâmide, que você vai simplesmente apertar com toda força na sua mão e tentar acertar alguma coisa, ou alguém, enfim. E ele vem com essa camuflagem, né? Com essa pintura deserto digital, né? O digital desert. Infelizmente, com pouco tempo de uso, mais ou menos seis meses, já está soltando em alguns pontos. O que não chega a ser um problema tão grande, mas... Esteticamente, não é tão legal, né? O clipe de bolso, aparentemente, ainda está bem fixo aqui, mas é muito importante que, vez por outra, você desparafuse ele e você possa fazer uma limpeza, uma manutenção, para que não aconteça de oxidar, principalmente nesses pontos aqui. Mas ele é bem interessante, eu já estou usando há bastante tempo, principalmente na barra da calça, e ele funciona muito bem e não cedeu. Então, é um clipe de bolso bem seguro, aparentemente, tá bom? Então, assim, qual a minha avaliação desse canivete depois de seis meses, tá? O valor dele é realmente um pouco elevado, né? Diante de outras opções do mercado. Você tem, por exemplo, a segunda linha da Invictus, que é a BR Force, que funciona muito bem, até outras opções de Carambit, que também vão funcionar bem, por um preço menor, tá? Mas, como a gente sabe, a Invictus, ela atua com o marketing, né? Então, o marketing da Invictus é muito forte, ela tem inúmeros modelos e você pode até encontrar outros modelos que são até mais funcionais, tá? Mas para quem, de fato, quer uma Carambit, você teria como opções ele, né? O Soldier e o Shark, né? E tem também um Invictus Adler, se eu não me engano, que é uma lâmina curva também, mas que não é tão interessante, não é tão chamativa quanto esses três modelos. Tá? Vale a pena. Infelizmente, o valor dele é um pouco salgado, se você pegar ali de 80, 90 reais, você tem outras opções do mercado, mas, sim, é um canivete que ele tem uma segurança bacana e que ele serve bem para a defesa pessoal, tá bom? Então, sim, é um canivete que eu particularmente aprovo, vale a pena você adquirir, porque ele tem aí um perfil legal, tem um porte velado bacana, né? Cada um dessas Carambit da Invictus tem pinturas diferentes, tem camuflagens diferentes, o que é muito legal, até para quem gosta de colecionar esse tipo de canivete, tá? Mas, para quem gosta de usar de fato, você pode recorrer até outros modelos mais, um pouco mais em conta, tá? Ah, uma coisa que eu quase esqueço de falar é que o orifício dele aqui é bem interessante, porque, por exemplo, no Invictus Soldier, o meu dedo não entra, tá? Entra, mas fica arranhando, né? Então, entra bem qualquer um dos dedos que você tentar, então, vai funcionar bem, eu acredito aí, com pessoas que têm um dedo um pouco maior ou mais grosso, beleza? Então, é isso. Esse daqui foi o review e análise do Invictus Scroll, depois aí de seis meses de uso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diz aí o que é que vocês acham desse canivete, ou se vocês também já tiveram alguma outra Carambit da Invictus, se teve algum tipo de problema ou não. E se você compraria ou está pensando em comprar nesse canivete, manda pergunta aí que a gente consegue responder, beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e vamos para a natureza. Tamo junto.